Música O urbanista Leonardo Garateg desenvolveu um estudo sobre a rede de ruas de Montenegro. O assunto está relacionado ao tema mobilidade urbana. De acordo com Leonardo, para que uma cidade cresça e se desenvolva, é preciso que seus governantes tenham em mente ações de mobilidade que atendam a todos os setores da sociedade. Leonardo deixa claro que mobilidade não está relacionada apenas com o trânsito de veículos que se deslocam pelas cidades. Pedestres, ciclistas, idosos, crianças e portadores de necessidades especiais fazem parte de um amplo grupo que precisa de ações que facilitem seu deslocamento dentro do município. É preciso planejar a cidade para que se possa extrair dela o melhor resultado. É um sistema que está em constante transformação e que se for planejado a gente consegue tornar essa máquina mais eficiente. O trabalho, intitulado Rupturas Morfológicas em Tecidos Urbanos, Alterações nos Padrões Relacionais em Rede de Ruas, trata as vias urbanas sob um ponto de vista diferenciado. Com o auxílio de programas de informática, Leonardo conseguiu identificar de forma mais clara e rápida diversas situações que se apresentam no município. Diante das análises, o urbanista diz que alguns ajustes poderiam melhorar a mobilidade em Montenegro. A nossa cidade tem um divisor morfológico. Ela é uma cidade subdividida, por conta da presença do Morro São João, do Morro da Formiga e do Banhado, junto ao Rio Cair. Estão em linha esses três elementos naturais belíssimos e fantásticos. Mas, do ponto de vista morfológico, eles dividem a cidade, cidade leste e oeste. Essa cidade é uma cidade que está conectada por algumas vias, mas que em determinados momentos do dia elas se sobrecarregam, porque tem uma população toda vivendo no lado leste, outra vivendo no lado oeste, eventualmente uma quer ir para lá, outra quer vir para cá, então esses fluxos de movimentação são muito intensos. Particularmente em épocas de enchente, a nossa cidade sofre muito, porque algumas dessas vias são interceptadas ou são bloqueadas por conta da presença das águas e as outras vias acabam tendo que dar conta do deslocamento de todos os fluxos.